Então vamos lá, professor, vamos falar um pouquinho, retomar um pouquinho esse jogo do Figueirense, que talvez tenha sido uma das melhores partidas do Marcílio no ano, uma das melhores atuações, infelizmente não veio a vitória, mas o que você tirou de pontos positivos dessa partida contra o Figueirense? Boa tarde, acho que o time vem evoluindo, então ela está na crescente, uma pena foi a derrota, acho que pela partida que fizemos contra o Figueirense poderíamos sair de lá tranquilo com resultado positivo, a gente lamenta, mas acho que o que a gente tira desse último jogo foi que o nosso time está criando mais, estamos conseguindo ter o controle mais do jogo, e a gente tem certeza aí da sequência que nós temos, mesmo sendo pesada, a gente poder continuar fazendo grandes jogos e buscar os resultados positivos para poder chegar na classificação. Professor, você deve ter acompanhado, claro, ontem a partida da Chapecoense com o Camboriú, o que você viu desse adversário, o que pode esperar desse jogo domingo, e também como agora o sorteio da Copa do Brasil influencia nesse confronto, o que muda nesse enfrentar da Chapecoense pensando que daqui a pouco já vai ter esse jogo valendo a classificação em Copa do Brasil? Sim, ontem assistimos o jogo, mas com a expulsão do Camboriú no primeiro tempo, acho que fugiu muito do controle do jogo do Camboriú, a Chapecoense teve mais domínio, lógico, um a mais, a gente sabe da força da Chapecoense em casa, dos grandes jogadores que tem, de um time que está montando aí para uma Série B, então a gente vai preparado para esse jogo, aí vamos pensar jogo a jogo, o Campeonato Catarinense vai ser um, a Copa do Brasil a gente vai ter no nosso campo, no nosso domínio, do lado do nosso torcedor, então a gente sabe que nós dentro de casa aqui somos fortes, então com certeza jogo a jogo a gente vai estar trabalhando para buscar as vitórias. Professor, vai aí para uma sequência de terceiro jogo só nessa semana, domingo jogou, jogou agora e joga domingo de novo, como é que está o elenco, como é que está a situação de jogadores que estavam com problemas físicos, como é o caso do Julinho, do Peu e do Rafael Costa, só que você pode adiantar, o elenco está em que porcentagem de completo para esse jogo contra a Chapecoense? A sequência é forte, como eu falei antes, uma sequência complicada, pouco descanso, e agora uma viagem longa de mais de 10 horas para a Chapecó, então a gente tem que controlar tudo isso, desses três que você me perguntou, dois a gente vai estar trabalhando agora para esse jogo, vamos ver como é que vai estar dentro de campo, porque estão voltando do Departamento Médico, e perdemos mais um, o Tinga com a lesão, o Rafa também deu lesão, então também está fora, então a gente sabe que é um momento que a gente tem que contar com todo mundo e tem que preocupar, então nós da comissão técnica estamos analisando jogo a jogo, peça por peça para poder entrar e poder desempenhar o melhor futebol dentro de campo. Música 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 Música